E aí, rapaziada, aqui em Tutosa, nego cai aí, ó. Nossa, só passei em dois lindos ali, velho. Ih, os caras lindos, sai fora. Três pés de música, hein. Hatch trick? Três pés de música, meu fricotar. Triple kill? Não tem como ele cortar, não, velho. Faz um triple kill aí. E aí, rapaziada, o chocador ali, ó, choca-choca. E aí, Tita, uma pressão, o bambuzinho aqui. Vai, tá mais longe que o meu? Não sei não. Aí! Head trick! Pede uma música, vai, pede uma música aí. É uma música, não. Bem, 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 bem. Cascar de bola, eu vou cortar todo mundo. Nossa, peguei graça, cara. Cortei dois caras lindos ali, mano. Cortei dois caras lindos ali, mano. Você é pro nego teu aí, ó, nego teu tá fazendo aí. É, não deixa pra nada. Ah, leva lá. Tá piba todo, tá? Olha o badogre aí. Nossa, Kai, o que você fez ali? Só triscou? Ué, o pico acaba de estar retinho. Usou 10% do poder só, né? Gostou? 10% do poder da linha? Igual fala pro Dê, igual fala pro Dê, tem que... Oh, Dê. Não ergue não, Dê, não é moral mesmo. Não, 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 não. Vai pra lá, tio. Igual fala pro Dê, oh, Dê, não ergue não, Dê. Oh, Dê. Igual fala pro Dê, oh, Dê, não, Dê. Olha o cara tá com saco lá. Sai, sai, Dê, sai. 50 peixinho. Sai, Dê, sai. Sai, Pelo. Já pega, Dê, já pega? Sai. Vai cortar o pé, caralho. Olha lá, vai tomar no seu... Hello! 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 Olha aí, deixa eu cativar o Dê, pôde. Cativar o Dê, pôde. É aí, pôde. Tá subindo ainda. Hello, lixo! Tá subindo ainda? Cala lá, Kai, cala lá, Kai, cala lá. Deixa cair, Dê. Deixa cair, Dê. Deixa cair. Vai cair. Será que eu vou, Kaique? Eu vou cortar. Vai cortar. É aí, pôde. Tá puro! Acaba na hora, né? Quê, Dê? O que aconteceu? Esse porra aí, sabe nem amarrar uma biola, tio? Ó, porra, dele estoura aqui ainda, pra piorar. Ai, que bosta, mano. Cara, não sabe amarrar uma biola, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Calma, calma. Que é? Ah, mano, eu não ia cortar mais tudo. Que bosta, mano. Merda. Ó, mas botou também. Olha essa linha. Eu tava com a nessa. Aí, galerinha, ó. Estourou. Que merda, mano. Ó o pássaro aí, vou pegar mais duas. Tchau. Tchau. Tchau.